Olá galerinha do youtubão, bem-vindos a mais um episódio sem nunca conhecimento aqui no cartão Capitão Nananê Nossa, eu pensei que você ia falar no Cartão Network Eu ia falar aqui no canal Capitão Nanbo Já se inscreveu? Já compartilhou? Já deu o like no vídeo? É a última luta O caminho do bem No último episódio a gente não lembra o que a gente fez Nesse episódio a gente também não sabe o que a gente vai fazer Eu só sei que eu vou apanhar, faz muito tempo que a gente não joga Só assiste aí, ou deixa tocando aí Deixa tocando, vai assistir Felipe Net aí Deixa tocando, vai assistir Felipe Net aí Tá aberto Tá Nossa, eu nem lembro o que estava acontecendo Por que que estão as duas juntas aí Eu também estou tipo, o quê? Bom, a G7 agora está 4x4 Por que ela está lutando Ah, eu vou ter que lutar contra o líder já com essa unha Por que elas estão no topo de um prédio vestindo maiô? Não sei Eu lembrei, elas invadiram a escola da Miabe Elas estão querendo limpar a face da terra Vestindo a vida do mal É isso No último episódio Fala aí, fala aí, fala aí Fala aí, fala aí É você aí Já foi, vai, quem é a Miabe? Conceder? Você deve estar brincando Desde que eu fique aqui Aqui também fica o orgulho de Rebejo Uma resposta tola É Mesmo que você sobreviva Tudo o que você é é mau Ah Você nunca vai ter um momento de descanso Ah Mal tem os seus jeitos de viver a vida Não tem descanso para os malvados E nossos caminhos existem para destruir os seus Esse é o caminho dos Shinobis do bem Eu sou o jeito ninja Então parece que só tem É Só tem espaço para um caminho continuar em frente Eu concordo Do fundo do meu coração Hoje vai sair o episódio do Zenon Kagura que estava editando ontem Que a Minori fica cantando música em Anatovaka Que a Minori fica cantando música em Anatovaka Vaca sozinho mu mu Vaca sozinho piu piu Vaca sozinho piu piu Vaca sozinho lente Agora vamos terminar a A vantagem de Shinobi Royale com a minha vitória Aí teve uma hora que a gente tava Tava Chiki fazendo o monólogo dela Contando a história triste dela A gente tava falando que ela tava minora e ficava cantando no fundo assim Vaca sozinho mu Aí a Chiki veio Caramba que tá pegando o microfone você cantando Toda a minha história triste Mano isso é tipo luta final Eu vou encostar a porta É a Chiki falando A Chiki tá lá contando a história triste da vida dela Tramatizante Tá a Minori cantando no cúmula Brincando com as bonecas E aí Essa é a luta final Eu vou morrer Porque Ele tava assim Tomara que não seja uma luta muito avançada Level up Ah e não era pra subir agora o nível up né meu amiguinho Level up Não era agora Opa 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 Eu era verdade eu esqueci Desibirar de mim Desibirar de mim Desibirar de mim Desbomba são o Shinobi Ela está funcionando um dragão agora Grima Balança 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 esquerreta Eu acho engraçado que tinha saído o trailer do Serankagura de Switch, aí mostrava a galera falando, tipo, ah, a gente tá fazendo várias pesquisas pra lançar esse jogo no Switch, aí mostrava umas mulher com o avental, assim, com umas gelatina pra lançar. Sabemos qual é a prioridade dos desenvolvedores do jogo. Isso me lembra que o Switch Fighter tem mecânica de... Tem uma física que eles colocaram só pros peitos, pra ficar mais realista. Aí eles também colocaram essa mesma mecânica na barriga do colchonagem gordão do Rufus. Vai ser a mesma física. Aí eu gostei, viu? Aí eu gostei, viu? Transforma ou desmural? Não, não vai morrer. Você é a mesma consistência. Purgatório bem mal. Nem. É louco? É louco? Opa, lembra. Lembro, lembro, lembro. Olha aqui, ó. Lembrei, lembrei. Já sabia, né? Olha. Eu gosto da roupa dela. Você vai falar isso toda vez. É que eu gosto de menina de gelos. Eu gosto de meninas frias. 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 Você gosta da... Gente, como é que eu salto os discursos? É muito bonito, pô. Gente, é sério. Gente, é sério. Pra eu não morrer. É o mesmo botão de transformar com Y e X. Oxi. Em vez de ficar mirando nessa menina aí, de nele. Tô. A pera. Ah, eu não gosto mesmo. Pô, mata! É as que estão batendo. Alta da mão de boa. É o leque do pilar de gelo! Acho bonito, tipo assim, quando ela faz isso. Mais um e mata. Opa! É o gelo preto! Não é preto! Não é preto gelo, pô! Cadê o gelo preto? Nossa, não matou! Ah, eu acho que usei o fracudinho não. Ah, Fê, tá exclamando o especial! Usei o fracudinho. Mas acho que não. Acho que não. Hã? Vai dar porrada. 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 Faneiro! Faneiro! De... De folgas! De... Fica show! De... De... EY EY Fresh Fiz um erro e não vai acontecer de novo Vamos vencer Isso você fala quando está sendo controlado pelo joguinho Próximo episódio Já? Fiquei 40 minutos no episódio de Joramirigo de hoje Aí você acaba o seu episódio 17 O que você acha disso? Eita Eita Oh Oh, para de me atacar Você não deve Não, mas eu não ia me lembrar não Claro que eu não jogou a boa feira ali no jogo Você está achando o que menino? Essa é a ultima luta do jogo É que eu tive o zack É a ultima luta né Mas ele ia vencer Tipo, eu passei Você dá mais raiva da verdade Tá, isso ai a gente já viu Você tem desespero dela Você tem desespero dela Pula, pula Niga, niga Niga, 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 niga Quem restaurou esse vírus Niga, 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 niga O Ben podia ter dado um level up bem naquela hora que eu tava com a Super-T Obrigado por trazer a minha postura pro canto Obrigado não Eu fiquei jogando a minha postura lá com os meus amiguinhos Ah, gente, né? Eu upei até o nível 62, que naquela época era uma desgraça de um par, até esse período E aí eles pararam sobre o grupo Antes de mostrar as classes novas que eu gostava Nossa, a construção de hoje em dia é a coisa mais fácil do que pode viver Na época, na minha época, pra chegar no nível 50 você tinha que dar seu corpo Meu Deus, você tinha que dar seu corpo pros desenvolvedores do jogo pra você chegar até lá Quero um inferno chegar até lá E de mim, pô Ah, falando nisso, tá saindo de novo o beta do MapleStore 2 Eu joguei um pouquinho Eu joguei um pouquinho Ae, joguei finalmente, você tá pegando fogo Tá pegando fogo Opa, tá mostrando menos do que hoje Certo Eu não entendo isso Ai meu Deus, fecha esse like Ae, próximo episódio Não, tem que ter historinha Não, não, tem que ter historinha Ae, vai ter historinha Ae, vai ter historinha Ae, vai ter historinha É esse Ae, vai ter historinha Agora pra terminar com você Eita! Ugi! Eita! Para! Imo! Imo! Sai da minha frente! Eu não tô na sua frente, tô no celular. Eu vou deixar você machucar a Miyabi. Eu vou ser seu oponente! Pare Imo! Você não pode lutar nessa condição! Que condição? Ela tá bem né? Ela tá machucada, a gente bateu nela. Mas olha, ela apareceu bem! Você não acha que ela apareceu bem? Eu acho que ela tá bem. Eu vou tentar ganhar um pouco de tempo, Miyabi. Isso deve ser o suficiente para você fugir. E trocar de pouco. Não, fica assim, tá bom. Tá calor. É... Portanto que você fique viva, a revígio pode subir de novo. Pode subir de novo. Hum! Calé! Eu vou te mostrar o orgulho dos shinobis do mal! Não, não. Não, não. Chega disso! Chega disso! Eu não consigo ficar mais perto de você mais um instante. Nossa! Assista a gente shinobis do mal! Conceitem! Esse episódio vai ser banido pelo Youtube! Você, você e eu? Nós já acabamos aqui? Tipo... Sim, vamos embora. Ahn? Por que o líder dela ainda está viva? E tipo... Nós não deveríamos ter queimado a escola delas? Ou alguma coisa do tipo, sagradinha? O poder do Hebijou é... É tão fraco que não temos por que se importar. Tira a roupa e chama de pelado. Nós derrotamos ele. Deve ser o suficiente. Agora vamos nos unir com os outros. Ok! Oh! Humilhou, hein? Oh! França ganhou, hein? Spoiler! Spoiler! Nós completamente dominamos a batalha royale de novo. Certamente nossa avó vai estar orgulhosa. Totalmente... Totalmente valeu a pena esses machucadinhos. Eu fiz muito bem também! Você acha que o vovô Kurokagi vai ficar feliz? Claro! Eu aposto que ele... A mulher que parece minha irmã quando é criança. Que ele vai te dar um bom cafuné com isso. Que tchau, cabelinho de Playmobil. Sério? Yeeeeee! Algum tchau mostrou a vocês na foto da minha irmã que nem sei. É igual. Hum... Mas... Fizemos a coisa certa aqui, não fizemos? O que você quer dizer? Bem... Hum... Talvez não seja nada. Mas eu acho que... É... Parece que os Shinobis do mal não eram exatamente... Cê sabe? Eu gostei dessa loirinha. Do mal assim. Eles... Eles foram diferentes do que nós pensamos. A Thanos. Esse é o que você diz, né? Ah, você diz isso? Tem que falar com voz gritando assim. Eu pensei a mesma coisa. Estude. Shinobis do mal devem ser eliminados. Nada além disso. E tudo? A hesitação mata na batalha. Não deixe essas dúvidas distrairem vocês. Qual é o nome da loirinha? Esqueci. Shiki. Olha a saída Shiki. Olha a saída Shiki tremendo ali do nada meio que... Tama tremei bem. Ela tá com alguma coisinha embaixo da saia ali. Tá com o celular. É o celular. É o celular, mas a coisa tá tremendo ali. O motor está vibrando ali. Sim, eu sei. É o que ela fala assim. É o que ela fala assim. Qual é pessoal? Vamos pra casa. Vou brincar de bonequinhas. Tchau. A Imo teria se sacrificado pra proteger a minha... Será que isso pode ser considerado um mal? Achei ela. Tchau. Deixa essa kunaizinha aqui, né? Não... Nada sobre isso pode ser um mal pra mim. Aquilo... Foi por causa disso que eu hesitei. Eu não podia terminar elas. Mas... Será que eu fiz a escolha certa? Tá bom. Fofó. Fofó. Aaaaaaaa... Aeeeeeeeee! Bad Banilo! Chibongas! 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 A nova técnica está fria, eu acredito. Hum... Novos materiais. Hummm... Vai! Falta 5 minutos. E aí? E aí, você que sabe. Vai. Salva aí! Olha se tem alguma historinha dela. Não vai nada, acabou esse jogo. Acabou, né? Acabou? Acabou. Que galera que tem propão? Agora, no próximo episódio. Vamos deixar isso curtinho e a gente grava amanhã. No próximo episódio vamos continuar, né? Vamos ver se muda a ideia dessa menina aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se ela deixa de ser racista. Tá bom aí, tchau. Tchau, tchau. Falou, tchau. Ela tá dançando aqui pra vocês, ó. Tchau, tchau, tchau. Ela tá dançando a música. Tchau, tchau.